Agora nós vamos falar de algo muito importante no Vue.js aqui, que é trabalhar com loop de repetição. Esse aqui é um exemplo clássico, por exemplo, a gente podia ter esses produtos aqui, esses filmes, por exemplo, retornando de um API. Então, novamente, a gente teria uma lista, e a gente teria que renderizar essa lista com o Vue.js. É exatamente isso que nós vamos fazer agora, simular como se os dados devia ser realmente de um API. Então aqui, no nosso app.js, a gente tem duas propriedades aqui, product. Eu vou criar uma única propriedade chamada products. E ela vai receber um array. E nesse array aqui eu vou passar os dados do produto. Então eu vou pegar aqui isso daqui, vou dar um CTRL X, e colo aqui. E eu vou pegar o nosso product2, e colo aqui. E eu posso teletrar essas duas propriedades aqui. Assim faz muito mais sentido trabalhar dessa forma que a gente tem um products, que recebe um array, que é uma lista, e nessa lista tem todos os detalhes do produto. Com o título, então tem aqui o produto 1 e o produto 2. No caso seria eu como uma lista, o produto 0 e o produto 1. Certo? E agora o que é que muda? Se eu ver aqui na nossa página agora, obviamente, isso aqui vai dar muitos erros. Inclusive, se você quiser ver aqui, veja que já até parou de funcionar aqui. Olha aqui em console tem vários erros aqui. É importante você entender essa dinâmica de erros também. Simular esses erros aqui. Está falando que nossa propriedade product não é acessível. Realmente não é, porque não existe mais essa propriedade produto. Legal. E o que é que muda agora? A gente não vai fazer mais dessa forma aqui. Tem que duplicar código e tudo mais. Eu posso, inclusive, deletar aqui e deixar uma única implementação. E agora eu vou deixar isso aqui dentro de uma div. Não dentro de uma div, mas dentro de um loop. Que pode, obviamente, utilizar uma div para renderizar isso aqui. Então, o loop aqui a gente utiliza a diretiva before. E eu pensei em aplicar isso aqui dentro de uma tag. Que pode ser uma div. Normalmente uma div, mas pode ser qualquer outra. No caso aqui, por enquanto, eu vou utilizar dentro de uma lista. Então, dentro do L, eu vou repetir os LIs. Então, aqui dentro do nosso LI, por exemplo, eu vou utilizar a nossa diretiva before. E aqui no before, eu vou fazer a renderização. Então, eu vou pegar lá a nossa propriedade product, que ele tem aqui lá, rei. E agora, como que eu faço isso? Eu vou jogar essa variável, o valor dessa variável product, ou seja, para cada loop que ele fizer. Para uma variável chamada product. Então, eu utilizo aqui o in. Então, eu estou pegando para cada item aqui, e jogando a variável product. E se eu quiser imprimir alguma informação do produto, basta simplesmente fazer utilizar essa tag de interpolate aqui de impressão. E fazer product, por exemplo, .title. Então, aqui vai imprimir primeiramente o título do primeiro, depois do segundo, e assim por diante. E quantos mais tiver? No caso, a gente tem apenas dois. Mas se tivesse dez, ele imprimiria os dez aqui. Eu vou trazer essa lógica aqui para cá. Então, vamos ctrl x aqui. Aqui. Eu vou imprimir também aqui o título. Dentro de um parágrafo, por exemplo. Então, eu imprime aqui o título do nosso produto, que está listando aqui. Vou imprimir aqui a imagem do produto. O título dele novamente. Aqui está perfeito. Aqui a gente vai utilizar dessa forma aqui, para ficar mais simples ainda. Aqui. E aqui eu vou utilizar um vif, a diretiva vif. Legal. Está implementado aqui. A diferença é que agora a gente utilizou um loop para fazer o nosso mesmo exemplo. Se eu atualize agora, está aqui exibindo perfeitamente os nossos produtos. Então, o filme 01, a nota dele. Filme 02. E como a nota foi zero, simplesmente não exibiu. Veja como é fácil essa dinâmica aqui. Outro ponto importante aqui também. No caso aqui, como a gente não está utilizando, sei lá, ainda. E não acusou nenhum erro. Mas, eu já vou deixar adiantado aqui. Que é um ponto bem importante. Que, por exemplo. Como a gente está listando os itens aqui. Ele sempre recomenda uma boa prática do view. que utiliza aqui um atributo chamado key. E nele passa um valor único. Como que eu vou passar um valor único aqui? Eu posso ter um valor único do nosso próprio item que está renderizando aqui. Por exemplo, suponho que nossos títulos fossem únicos. Então, eu passo aqui product.title. Deixa eu ver que eu estou passando simplesmente um string. Para me fazer o view.js reconhecer e trabalhar nesse nosso atributo aqui. Na nossa tag ali. Eu utilizo aqui o vpint. Ou simplesmente dois pontos. Mas, aqui, por exemplo. Se o nosso título não for um valor único. A gente não tem nenhuma garantia disso. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui do nosso próprio loop. Um objeto index. Que ele vai pegar o índice de cada item. Ou seja, o índice 0, o índice 1. E assim por diante. No caso, a gente tem dois itens na nossa lista. Então, eu precisaria 0 e 1. Então, aqui. Eu coloco entre parênteses. E aqui eu pego o nosso índice. Vou chamar aqui de índice. Mas, você pode chamar de id, qualquer nome. E aqui, eu faço o bind do nosso índice. Isso aqui já vai ser uma boa prática do view.js. Uma boa prática que ele recomenda. O style guide do view.js recomenda isso. Se eu atualizo aqui. Continua normal. Dá um f12 aqui para ver se tem algum erro. Vem aqui em console. Atualizo. Veja que está tudo ok. Então, isso aqui é uma das formas mais simples de trabalhar com listas de repetição. É algo bem simples. Algo muito comum. E veja que não tem nada de mais aqui. E muito pelo contrário. Tornou o nosso código aqui muito mais enxuto. Muito mais simples. E prático. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.